Música Meu nome é José Pio Martins, eu sou economista, sou professor, tive uma carreira no setor público, na maior parte da minha vida, minha carreira foi no setor privado, tenho dois livros sobre educação financeira e o meu tema aqui nesse curso é falar de finanças pessoais. Eu costumo dizer que as questões financeiras pegam as pessoas, as famílias, as empresas e os governos. Todos têm o mesmo problema. Ainda que o profissional trabalhe em uma área com estabilidade, com uma expectativa de uma boa aposentadoria, o fundamental é entender de finanças pessoais, porque de um lado estão os nossos ganhos, de outro lado, os nossos gastos. O que eu vou abordar aqui é exatamente o tema de finanças pessoais, destacando três pontos. A maneira como a pessoa ganha dinheiro, como conserva dinheiro e como gasta dinheiro. Tudo isso para falar do futuro, do envelhecimento, da aposentadoria, enfim, dessas questões financeiras que atacam a todos nós. Música 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 Música